Marcão, que prazer ter você aqui no nosso Ironberg Podcast, no nosso Mente Milionária, pra galera conhecer um pouco da tua história, dos seus sonhos e como você foi gradativamente buscando a cada passo os seus sonhos. Primeiramente, falar que Mente Milionária é o quadro, né? É o quadro. O pessoal lá da empresa tá me cobrando, ah, você não tá passando a parte da mente pra gente, veio bastante cobrança aí pro pessoal lá que são os meus parceiros, né? E é isso, deixando, a gente ficando um pouco aqui nervoso, né? A gente brinca assim, Marcão, que a gente usa o termo Mente Milionária pelo seguinte, as pessoas, elas precisam, dentro desse quadro, entender que todo resultado é consequência de um processo. Então, eu sempre explico pras pessoas, eu, tudo que eu fiz até hoje, nunca foi focado no resultado, mas sempre em busca de projetos. Eu nunca pensei em quanto eu iria ganhar. Eu sempre pensei no que eu gostaria de construir, no que eu gostaria de fazer, aonde eu gostaria de ver a minha empresa. É, a gente... Falar que eu vou pensar no início desse formato, seria mentira. A gente começa a imaginar onde que a gente pode ganhar dinheiro pra sustentar a família e ser bem-sucedido, né? Então, eu digo que você começa correndo atrás da grana, aí depois você vê que não é esse o objetivo, né? Que você tem que fazer muito mais do que simplesmente ir atrás do dinheiro, né? Então, quando você começa a dar certo com o que você está fazendo, e é os momentos que vêm dando alguns problemas na tua carreira, né? Então, eu sempre foquei bem em como lidar com os problemas. Então, solucionando sempre os problemas, né? Então, esse sempre foi o meu grande foco. Não entregar só um bom resultado pra quem está procurando o seu produto ou um produto de qualidade. E, às vezes, entregar pra pessoa o que ele vem buscar um sonho. Ele vai buscar uma qualidade de vida, né? Então, a gente criou a frase, o seu melhor, né? Porque sempre foi focado nisso, né? Então, nunca foi indicando coisas pra poder faturar, ter grana, visibilidade de grana. E, sim, atender bem o cliente, né? Quantos anos tem a Oficial Farma, Marco? Nós estamos com 13 anos, indo pra 14 anos agora. Isso desde quando ela tinha um outro nome, né? Ou não? Antiga Fórmula 1. Eu conheci a Oficial Farma quando ela era Fórmula 1. Da onde surgiu o sonho de montar uma farmácia de manipulação? Eu tinha minha esposa, que já era farmacêutica em outra farmácia. E quando nós tínhamos nos programado ela ter filho, e a gente queria ter um pouco mais de liberdade, né? De poder criar e estar um pouquinho mais próximo do filho. Não foi bem assim. Acabou a demanda do trabalho, sacrificando, às vezes, até um pouco mais isso, né? Sendo dono. É uma ilusão, né? Quando a gente chama uma responsabilidade desse tamanho, dessa magnitude, e a gente não consegue enxergar, né? Que a gente começa a ter uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente quer ser dono, a gente pensa na nossa liberdade, ninguém mandar na gente, e aí quando começa a ter um monte de cliente, um monte de responsabilidade pra você atender, que aí a coisa começa a mudar totalmente de figura, né? É um pouco ilusório isso, né, Marcão? As pessoas acharem que porque você é empresário, você tem liberdade de horário. Na verdade, quando você se torna um empresário, talvez você se comprometa ainda mais. Porque ali, naquele momento, é você e Deus, meu amigo. Quando você é funcionário, eu falo pras pessoas, é gostoso ser funcionário. Não é ruim. As pessoas precisam colocar na cabeça de que não é ruim ser funcionário. Depende do nível que você quer ser. Por exemplo, se você é um cara que dá muito valor pra sua vida pessoal, se você gosta muito de prezar pela sua qualidade de vida, se você é uma pessoa que gosta de entregar muito tempo pra outros a fazer isso, como família, hobby, essas coisas, eu acho que o melhor caminho é você ser funcionário. Porque qual é o grande lance de você ser funcionário? Você chega lá às oito da manhã, se dedica, dá o seu máximo. Quando for 17 horas, você vai embora e os problemas é do dono. Por mais que você seja um funcionário responsável, comprometido, a responsabilidade de manter aquele ecossistema de pé e garantir todos os pagamentos é do dono. Então, não é ruim ser funcionário. Todo mundo sonha em ser empresário. Eu tenho amigos meus que tentaram ser empresário, quebraram, mas sabe o que é quebrar de dever pro SPC? Hoje são funcionários e são realizados com isso. Eu tenho um. Às vezes é o melhor funcionário. Porque já passou por essa situação. Deve estar assistindo aqui porque ele é fanzaço. Entendeu? É um amigo nosso. Você conhece ele, né, Maurício? Maurício conhece ele, trabalha comigo na empresa e ele era empresário do meu segmento. Estava numa situação terrível e eu era fornecedor dele. Porque a minha empresa era uma empresa de maior porte do que ele. Eu visitei ele e ele, cara, quebradaço. Eu falei pra ele, cara, fecha isso daqui e vem trabalhar pra mim. Melhor coisa. Hoje, todos os dias ele fala, Renato, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sou feliz, eu ganho bem, tenho um bom salário, tenho estabilidade e não tenho mais problema. Eu falei hoje pro pessoal, né, a gente encerra com alguns colaboradores, né, que é uma missão bem difícil pra gente. A gente toma bastante cuidado com essa situação, né, porque a gente acha que é o lado mais fraco, mas na verdade a empresa fica extremamente fragilizada, né, com esse rompimento e é extremamente caro pra empresa admissão, demissão, treinar novos funcionários, né, e a gente toma bastante esse cuidado. Eu falo que eles têm a oportunidade de trocar o livro. diferente do meu. Eu tenho que cada dia mudar o capítulo, tentar fazer um episódio novo que seja atraente pra todas eles, uma preocupação constante no fato de sair alguém, ser uma ameaça pra eles. Então, assim, quanto maior você vai ficando, mais difícil vai sendo essa atividade, né. Então, atender em grandes volumes começa a ser maior a dificuldade como atender todos como eu atendia. na loja eu atendia todos, né, vinham procurar, ô, cadê o Marcão? Ficava fácil. Eu tô aqui, eu não tô. Depois, então fala que eu passei. Beleza, né. Então, quando você vai pra internet, conseguir fazer isso com uma eficácia muito grande, porque nós temos os maiores atletas do Brasil estando com a gente. É uma... a manha de uma honra, assim, né. E se não fosse tão bom, eles são atacados, né, porque o pessoal não perdoa. Você sabe muito bem como que é hoje a internet. Então, a gente se esforça, assim, demais, né. Bastante mesmo, pra poder estar sempre muito bem alinhado, né.